Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, se eu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Disse essa pra chegar na casa de vocês com todo respeito Na moral, esperei pra parar, tá ficando com sono já Fazer um bagulho de verdade, aê, aê, aê Eu vou chegar aqui no freestyle, mano, sem peneira xinha Ei caixa em dourados, o sim tô te esperando na portaria Barulho é muito sério, eu vou chegar meu mano Isso é batalha de MC, eu vou chegar se improvisando Meu mano, eu rimo até Amsterdã, acha que tá bonito com essa blu de um contrador de fã Barulho é muito louco, na moral Conhece, até de noite, na moral, sua cobra é o real Ai meu mano, então veja sua figura Sua cara é topadinha, tu, e sua inveja pra fora Na moral, cê não aguenta, se liga só que na batida Irmão, você se aposenta, aê, é sem migrar Conhece, hoje, cê não vai devolver o dente do Pelé Tu tá fudido, se liga só Que na rimar o seu verso aqui não tem sentido Menores L6, pronto, eu devolvo o dente dele Quando você devolver a rimar do Zorro Barulho é muito sério, se liga bem agora Eu chego no bar, em pesar, tô mostrando pra tu como que hoje foi ficar na piota Sabe por que não mora? É sem deboche Eu vou devolver a rima quando você parar de invejar o Orochi Ai, você ainda sabe mal, vai ver o Rupi-Rupi É quem faz parte do cotidiano Eu invejo Orochi, Jão Eu só não invejo você Porque você é o merda, não é o M. Simão Barulho é muito sério, rapaz Para de pegar a rimar do Zorro A vergonha começa a improvisar Começa a improvisar Se liga só, irmão, que na batida Eu sempre vou somar Sabe por que eu sigo lá diante Pode ser caixinho dourado, só que meu cérebro é diamante É de um forte menor Um bagulho, cê sabe, cê vai ficar na piota Na moral, pra mim, você ainda é pibonho Essa porra não é o cabelo, porra, cê é piscina de piolho Sem ninguém é Quem manda essa batalha foi, mano, pê Essa é deboche E você tá falando que eu que tô copiando, Orochi Quem tá falando de Orochi é você É um bagulho é muito sério, eu vou puxar, não proceder Quer pelar o saco dele, você ama ela Cê quer pelar o saco, porra, babuleiro que é de Nutella Se livra seus mal que na batida Você é amarela Sabe por que, parceiro, caso teu fim Essa espinha na cara é... Cal o seu fim Não te respeito com a missi Porque tu vem do rio Porque eu já te mato Por um terço e por um fio Isso que é o microfone Volhamos aqui na gotica Você não é sujeito homem Foi uma batalha do real Que vai sofrer essa grieta Me respeita com o chopeu do lado da mueta Fuzão, sai daqui Vou demonstrar que na gotica Você não sabe fazer um bom MC Você não me respeita Não perguntei nada pra ninguém Como dizia a sabotagem Respeita pra quem tem Bago no meu museu, rapaz Eu chego no freestyle, meu mano Eu chego aqui pra te gastar Aé, meu mano, eu vou chegar tranquilo Vai ver o rumo do freestyle É que eu não dou vacilo Você falou que eu iria Mas os outros não proceder Eu vim na cara do caralho pra batalhar Tu vai ser o primeiro a morrer Primeiro a morrer Agora, mano, eu vou explicar pra você Você vem do rio Então eu tô de pó Chegar no balada perde pra mim Porque também é tô Vou chegar no freestyle Meu mano, você não come o que anima o meu baile Aé, cê sabe, eu sou o Johnny Um só pra mim Eu vim do rio A onda tá pesada E tu vai tomar cachotinho Tu vai tomar cachotinho Vou demonstrar que na batida É um só caminho Você foi na praia O mando de aleto Com esse grande gigante Levantou onda de quatro metros Bargulho é louco, menor Recebo no freestyle Tu vai ficar aqui na piã Aé, menor Deixa de ser escroto Eu ganho o Zão no meu nome Eu não preciso usar o nome dos outros Tem que ter ideia, família Brava, brava Mais seu respeito Pô, calma aí Minha dúvida do terceiro não tem como, mano Papo reto Quem é só que o Johnny foi melhor? Faz barulho pro Johnny, por favor Aê, eu vou chegar no Zapatinho Porque meu terceiro round Eu chego pra mostrar que MC Jão é uma fraude Bagulho é muito longo Eu não tô comendo Hoje você vai apanhar e voltar pra casa mais cedo Eu bagulho o melongo Se eu te explicar parada Eu vou citar palaça na minha rima improvisada Aê, menor Cabeçou sagaz Você até que é bom Mas todo respeito Você decora demais Decora demais, para Se liga só com MC Não se compara Eu não fui embora mais cedo Sabe por que tô animal Vou ganhar mil reais E hoje vai ser ser mamando mais geral Aê, não se liga só com o Johnny Na batida você não representa no microfone Eu curto até o Aldax E você vem com os braços fazendo meia dentro do Max Eu vim de um, meu vacilão Bagulho é muito louco Eu vou matar na sessão Vai pagar a selva, parceirão Deixa eu te dizer Mas você é criança Você não pode beber Aê, eu não posso beber Sabe por que eu sou sagaz Eu desisto do outro Porque o meu rap vale muito mais Aê, isso você tem que aprender Que na batida eu vou explicar uma parada pra você Seu rap não é animal E se acostuma Pegou a mão no Mike Seu rap não vale porra Daí Agora eu vou buscar Deixa eu te dizer Com essa treina Provisão Não tem muito o que aprender Eu falo de microfone Esse é o desacato Vermeia com cara Você só gosta do fome Ai meu mano Tu tem que muito aprender Bagulho é muito sério Eu vou amassar você Eita chapadão nespol Com essa sua cara de viés Você faz meião de futebol Bagulho é muito sério Para de vacilar Você ainda não ouvir Coloca aqui no seu lugar Coloca no seu lugar Se liga só que na batida irmão Eu vou somar Você fala de futebol Então se liga só que eu vou gastar Porque nessa improvisação Até porque eu fui style que não cabe Tu bateu de frente comigo Você vive de gandula E bateu de cara na trave Vocês pedindo família Marulho pra essa batalha por favor Naquele pique Só o que vai Quem achou que o jogo foi melhor Faz barulho pro dia por favor Quem achou que o Johnny foi melhor Barulho pro Johnny por favor Bagulho tá meio confuso Papo reto Digenio Presta atenção comigo nesse bagulho Quem achou que foi melhor o Johnny Faz barulho pro Johnny Quem achou que foi melhor o Johnny Faz barulho pro Johnny Então O bagulho ser feito desconforme Somente uma mão pro outro Só pro João Só uma mão pro alto Isso Geral Geral que como Então Passar aquela visão Suave Pode abaixar Agora uma mão pro alto Pro Johnny Teve uma pequena diferença no bagulho Tá ligado Na minha contagem aqui mano Deu mais mão pro João Tá ligado Mas o máximo é respeito Como Badalha de alto nível Sabe Obrigado.